E aí, torcida do Tricolor mais amado do mundo! Como vocês estão? Tudo belezinha? Bora saber do nosso time? Salve nação ligada no Tricolor mais amado do mundo! Olha a nação, não faltou emoção no jogo de ontem, mas o nosso São Paulo, mesmo com 3 jogadores expulsos, encaminhou bem a nossa classificação para as quartas de final da Copa Sul-Americana depois de vencer bem a Universidade Católica por 4 a 2, na noite de ontem dia 30, em Santiago, no jogo de ida das oitavas contra os chilenos. Os gols do nosso time foram marcados pelo Reinaldo, Luciano que fez dois gols e um golaço do Caleri. Já os donos da casa descontaram com o Zampedri e o Valencia. Mas nem foram os gols que marcaram o jogo para nós Tricolores, pois o Igor Vinícius, o Rodrigo Nestor e o Caleri foram expulsos no segundo tempo, no que ao meu ver, foi uma nítida ação do apito amigo para tentar beneficiar o time chileno. Pela primeira vez na Sul-Americana, o nosso técnico Rogério Ceni, resolveu ir com força máxima para a partida, bem diferente do que ele fez durante a fase de grupos. Mesmo tendo nove desfalques, o nosso Tricolor dominou completamente as ações no primeiro tempo e abriu 3 a 0 antes mesmo de sair para o intervalo. O jogo que parecia tranquilo começou a ficar dramático no segundo tempo. Pois logo no primeiro minuto, o Universidad Católica diminuiu o placar, e aos cinco minutos, o Igor Vinícius foi expulso. Mesmo jogando com um a menos, o nosso time ainda vez o quarto gol com uma bela jogada coletiva que resultou no golaço do Caleri. E ainda tinha tempo para mais, só que logo em seguida o Rodrigo Nestor e o Caleri também foram expulsos e deixando assim o nosso time só com oito jogadores em campo. Com tremenda desvantagem numérica, os chilenos foram para cima e ainda fizeram mais um gol, mas o nosso time segue para o jogo de volta com uma enorme vantagem. O duelo de volta vai ser na próxima quinta dia 7, às 9h30, no estádio do Morumbi à nossa casa. Agora a gente pode até perder por um gol de diferença que vamos avançar de fase. Se a derrota for por dois gols, o resultado leva a decisão para os pênaltis, mas acho difícil porque somos gigantes jogando em casa, não é mesmo na ação. Vale também lembrar que não existe a vantagem do gol marcado fora de casa na Sul-Americana. Se passarmos para as quartas de final, podemos enfrentar na sequência o Ceará ou The Strongest da Bolívia, o Ceará venceu o jogo de ida por 2x1, na altitude de La Paz e tem a vantagem do empate para o segundo jogo. Olha a nação, mesmo com a vitória por 4x2 na casa dos adversários, o jogo foi teste para cardíaco. Eu passei muita raiva com o juiz do jogo, pois das três expulsões, duas eu não achei nem que fossem faltas para cartão, parecia até que o juiz estava tentando prejudicar nosso time, pois com 3x menos foi o maior sufoco, ainda bem que conseguimos segurar o resultado positivo fora de casa. E vocês nação, o que acham? Fiquem à vontade para comentar e bora trocar uma ideia. Aproveita e deixa também sua curtida para incentivar nosso trabalho. E não se esqueça de se inscrever, pois nosso canal ainda é muito novo e precisa da ajuda de vocês para crescer e se tornar grande, digno do tamanho da tradição e história do tricolor mais amado do mundo, muito obrigado a todos vocês por estarem aqui comigo. Por enquanto eu vou ficando por aqui, mas eu volto para trazer mais notícias do nosso São Paulo, e jamais se esqueçam que... É nóis tricolor!